e aí pessoal beleza tudo bem tem que falar e ver game vou trazer mais um jogo para a gente um pouquinho aqui ó nessa particular que night mode uma demonstração apenas se você quiser comprar está três horas na app store e aqui começa o jogo me tampouco por aí estamos jogando um pouco do Slender não posso ler que tem que ser a versão comprar Alex ok E aí e o continuado do monstro treino e o continuado do nada Nossa quentenagem Nossa quentenagem O que que é isso? Um carro? Peguei uma página Vamos seguindo Nada por enquanto Só andar nessa floresta já dá um nervoso Vamos seguindo Como eu não achei muitas páginas ainda, nem teria pressões Tomar que nem apareça Mais um carro Ai meu deus do céu Apareceu aqui Cara do céu Sai 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 Meu deus do céu Que susto Que susto Porque era um corpo Não é que não acho mais nenhuma Acho nenhuma página Tá foda Sai Sai Vamos fugir Ops Cara do céu Quase Bom pessoal vou encerrando essa jogatina Espero que vocês tenham gostado Curtido Se inscreva no canal Até mais Falou Abraço Tchau 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 Tchau